Oi gente, a música que eu vou gravar hoje é Bring Me To Life, do Evanescence. A música que eu vou gravar hoje. 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 Bring Me To Life. A música que eu vou gravar hoje. A música que eu vou gravar hoje. Beijo, até o próximo vídeo. A música que eu vou gravar.